Agora é pra valer! Vem dançar bem! Vou reunir a bicharada pra nos defender O jacaré está com fome e quer comer Só que ele quer pegar a gente para fazer vida! Chucrute, 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 chucr Seu jacaré, dança pra gente, vai Showja! Deixa comigo Todo mundo vai dançar Vai vai dançar Primeiro uma mãozinha em cima Depois uma mãozinha embaixo Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Abrindo, fechando Vai, 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 vai Chucrute, 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 chucrute Chucrute, 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 chucrute Eu vou reunir a bicharada pra nos defender O jacaré está com fome e quer comer Só que ele quer pegar a gente para fazer Chucrute, 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 chucrute Chucrute, 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 chucrute Chucrute, 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 chucrute O elefante e a formiguinha A arara traz a joaninha Todos juntos com muita energia Energia Sucroti, 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 grum Sucroti, sucroti, grum.